A partir de agora, se tiver filhos que estudam da primeira a sexta classes e tiver dificuldades em adquirir os manuais escolares, basta dirigir-se a um local com acesso à internet e acessar ao portal www.cep.gov.au. O Presidente da República lançou hoje, através das suas contas no Facebook, Instagram e Twitter, o referido portal. Trata-se de uma ferramenta que disponibiliza informações e diversos serviços públicos eletrónicos. Segundo o Chefe de Estado, trata-se de uma ferramenta que disponibiliza informações e diversos serviços públicos eletrónicos, dentre os quais a possibilidade de baixar gratuitamente os manuais escolares da primeira a sexta classe, após um cadastramento. O portal, que pode ser acessado pelo endereço www.cep.gov.au, visa reduzir os tempos de espera, agilizar os serviços públicos, incentivar a transformação digital e simplificar processos. Entre os objetivos do portal estão a promoção da atuação integrada e sistémica entre as instituições envolvidas na prestação de serviços públicos. O Presidente da República informa, na mensagem de lançamento, que o governo angolano continua a apostar na criação de condições que permitam alargar a rede de telecomunicações. João Lourenço reconhece que um governo eletrónico constitui importante fator para o desenvolvimento social e econômico do país e assegura a determinação em continuar a promover a construção de uma sociedade digital. O governo emitiu um comunicado em que reafirma continuar a modernizar a administração pública para tornar mais próxima a relação do cidadão com o serviço público, apostando na utilização das novas tecnologias de informação. A nota do Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de Informação destaca que a iniciativa vem dar resposta à crescente demanda dos cidadãos atentos à qualidade da prestação dos serviços públicos.